Olá pessoal, eu sou a Tati Maldonado e esse é o meu canal. Nas férias de julho, como vocês sabem, eu fui para Bauru, São Paulo. Alguns vídeos ainda estão aqui para serem editados. Foi uma filmagem que eu fiz lá em Bauru, de uma feira noturna. Ela é diurna e vai até a noite, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho. Está atrasada, eu sei, mas não deu para eu fazer isso antes. Então, está aí para vocês verem, ok? Vamos lá? Aqui é o memorial da Força Aérea Brasileira, que a gente tem aqui, nas avenidas aqui da nossa cidade de Bauru. Essa daqui é a nossa feira livre, onde tem pastel e tudo mais. Vou mostrar para vocês. Espera só um pouquinho. Essa barraquinha de pastel, toda feira livre aqui no estado de São Paulo, tem barraquinha de pastel. Então, nós temos uma barraquinha só, nós temos duas barraquinhas, mas sempre vai ter uma barraquinha de pastel. E já está aguardando a nossa aqui. Olha o pastel, gente. Olha o tamanho. Muito quente, tá? A gente vai comer agora. Essa feira livre acontece toda segunda-feira, dentro do estacionamento do shopping, do Bauru Shopping. Tem muitos produtos orgânicos aqui também. A feira funciona até às oito da noite. Olha, pessoal, essa barraquinha aqui é de um casal de amigos meus. Aqui está o Luiz. Fala um oi, Luiz. E aí, turma, beleza? É, tamo aí, vendendo produtos integrais, pegando, sem úteis. Olha lá, vou mostrar pra vocês, ó. Tudo maravilhoso. Pra quem é de Bauru, região, aqui na feirinha do shopping, toda segunda-feira. O Luiz, a Mônica não está aqui hoje, mas a Mônica também é esposa do Luiz. Eles fazem essas gostosuras aqui, olha, tem um monte de coisa vegana, integral, é tudo de bom. É isso aí, é uma dica pra vocês, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom. Hoje, eu estou aqui no Bauru Shopping, encontrando a minha ex, a Lina Amari. É, na verdade, ela vai ser minha aluna por causa da vida, gente. Eu acho, assim, sabe? Na verdade, ela vai ser minha amiga. Isso. Eu já errei. Ah lá, melhores amigas. Ela é uma graça. Depois eu vou colocar aqui no vídeo alguns desenhos que eu fotografei dela. Um desenho que ela fez pra mim também, especial. Pra vocês verem o dom que a Mariana tem, tá? A família dela trouxe ela aqui no shopping, os dois irmãos delas vieram juntos. Depois eu vou pôr algumas fotos também deles aqui, ok? E aí, vocês ficam aí, vão assistindo até o final e que vocês vão gostar. Beijão! Tchau! Olha que bacana, 10 reais, livros para colorir, dos artistas, muito show, monô e vendosa. Se você tiver a oportunidade de jogar esse joguinho aqui de dominó, com mais formações do que esse, porque são ainda formações de 28 só, com mais, com 95. É fantástico, gente. Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui no Taust, que é o supermercado da cidade. E nós vamos tomar um suco de coco. Aqui até as 11 da manhã você compra um suco e ganha mais outro. Vitaminas, a mesma coisa. Compra um e ganha outro, do mesmo sabor. Vou mostrar para vocês como é que é aqui o lugar. É o suco bagulho com a suco e fica dentro do Taust. Tudo de bom. E aí 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 Olá pessoal, eu estou aqui hoje curtindo esse sol, esse calor de São Paulo, mostrando para vocês as terras que minha cunhada comprou para o meu cunhado. Logo aqui terão muitas árvores, tudo muito lindo, olha só, tudo natureza, Deus possa abençoar eles para que possa dar tudo certo. Estamos aqui na propriedade da Gisele, do André Barone, para trazer você aqui para ajudar a acabar esse buraco. Um forte abraço a todos. Pode vir todo mundo, tá? Eu estou vendo as duas mais escondidinhas. Muito bom. Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem vai casar? Tio Pei, Tio Pei, Tio Pei. Vai depender, vai depender. Pode sobrar a vela agora? Pode sobrar? Pode? Não vai sobrar então, vamos lá. Atenção. Eeeeee! Nossa, nossa parceira. Ai, tá? Só parabéns. Ai, tá? Quase só, né? Vai lá, Marilão, vai lá. Ela foi lá no banheiro fazer Carina E aqui nos despedimos De mais uma festa